Aposentados, pensionistas, idosos com mais de 60 anos são os queridinhos do leão nessa primeira lista de restituição do imposto de renda que já pode ser consultada essa semana e que prevê aí o depósito nas contas na próxima segunda-feira dia 16. O governo acha que repondo na conta desses contribuintes 3 bilhões de reais seja possível o aquecimento da economia com a volta desse dinheiro através das compras e dos compromissos financeiros. Eu particularmente não acredito porque eu acho que está todo mundo muito endividado e com a inflação de 6,3% no acumulado dos 12 meses, na minha opinião, esse dinheirinho que vai voltar aí no imposto de renda vai servir para pagar as dívidas, botar a vida mais ou menos em dia. Pelo menos é a minha opinião. Gostaria de saber a sua através das redes sociais. Sou José Carlos Cataldi, Setorial Informa. Pelo menos é a minha opinião.